Estou de volta com a aula de Sociedade do Maternal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam se cuidando, estudando, aproveitando esse tempo, que logo, logo estaremos todos juntos novamente. E hoje a tia trouxe uma aula sobre os objetos que podem ser encontrados em sua casa. Vamos lá, começando. Aqui a gente tem uma geladeira, um eletrodoméstico que pode ser encontrado na nossa casa, na onde? Na cozinha, onde a gente guarda o nosso danone, nosso refri, nosso suquinho, a mamãe guarda as verduras. E aqui o sofá, o sofá a gente usa para assistir, para assistir aquele filme com a mamãe e o papai comendo uma pipoquinha. A cama é onde a gente dorme, lembrando que toda vez que a gente acorda, temos que, se não souber for rápido, ajudar a mamãe para criarmos bons hábitos. E a televisão é onde a gente assiste jornal, mãe, o papai e vocês desenham as aulas de a titia. E a vassoura, que é onde a mamãe varra a casa, lava o banheiro, limpa a porta, limpa o nosso jardim. Então, esses são os nossos objetos encontrados na nossa casa. A casa, eletrodomésticos, o sofá também, que é um objeto, a cama, a vassoura. E aí, me contem, qual o combo da casa de vocês preferidos? O meu é a cozinha, porque eu gosto de comer. E vocês? Então, agora a tia vai passar uma atividade para vocês fazerem, de acordo com a aula. Vamos lá. A atividade de sociedade, da aulinha do maternal, de acordo com a aula passada. Complete com a vogal os nomes dos objetos que podemos ser encontrados em nossa moradia. Aí a gente vai ver aqui, com a ajuda da mamãe, só vou dar um exemplo. Esse primeiro é o quê? Pan, né? A gente vai completar com a vogal A. O A aqui e o A aqui. E de acordo, a gente vai tentando identificar os outros e fazendo com a mamãe em casa. Beijo, se cuide e até a próxima.